Beleza galera, aqui é o Zé Corneta, começando mais um Zé Corneta TV, queria deixar um abraço para a galera do Facebook, que está sempre me acompanhando lá, e um alusão para a galera aqui do Youtube, tamo junto hein! Beleza galera, vamos começar falando dos campeões da semana, essa semana teve um jogão lá na Praça da Poteose mesmo, meu irmão, vou te falar hein! Foi um dos melhores jogos que eu vi esse ano, e mais uma vez a reedição da final entre Brazucas e Independente, reeditando a grande final, a Duarena lá na Praça da Poteose ficou lotadíssima, muitas crianças, muitas famílias reunidas para assistir uma grande partida de futebol, e quem não foi perdeu né galera! Aquele jogão, a princípio o Brazucas abriu 1x0 logo no início do segundo tempo, mas o Independente não deixou por menos, partiu para cima, que o Juninho acabou empatando, mas o Independente perdeu o jogador Formiga, numa jogada lá que o Gutinho saiu num contra-ataque muito rápido, e o Formiga foi obrigado a fazer a falta né! e assim acabou sendo expulso, aí o Brazucas dominou de vez a partida, e com isso, logo logo saiu o gol do empate, com o golaço do jogador Passarim, é levou a Arena, a do Arena à loucura galera! É Brazucas campeão, foi a forra hein! Galera tá rindo à toa aí, Mauro Araújo, Jorge Pessoa, os caras gastaram isso costa aí a semana toda no Facebook, meu irmão! Foi um desespero! E outro campeão, foi domingo lá no Campeonato da Alade, foi o time da Amigos da Rua JR, meu irmão! Quem viu aquele jogo ficou de bobeira, sabe por quê? O time do Nova Era era uma máquina, com os melhores boleiros de Duque de Caxias, mas quem não viu o jogo e tá sabendo do resultado, não acredita, não acredita, porque o time do Nova Era era um time maço, é, mas o time dos Amigos da JR, meu irmão, jogaram certinho, fechadinho, sem apelação, e ganharam, foi o grande campeão do Campeonato da Alade, por 1x0 num gol feito aos 10 minutos do segundo tempo. Gol do jogador, boca aberta, ó o apelido do cara, meu irmão, boca aberta, é, moleque! É, agora vou fazer um chamado, galera, pra um campeonato que pega fogo o ano todo, sempre tem campeonatos bons, campeonatos lá, veterano, master, sub-20, tem também o campeonato amador, e é o que tá rolando agora, e vai rolar a grande finalíssima, essa semana lá no Poeirão, é, e essa final vai acontecer entre os times do Estrela 14 e o time do P8, é, a final começa a partir das 10h30 da manhã, e a outra final que vai rolar é no Campo do Vasquinho, lá no lote 15, essas daí eu vou ficar devendo os adversários, porque os amigos me convidaram, mas não mandaram os times finalistas, a culpa não é minha não, galera, perdoa o Zé Corneta aí, hein? É, galera, agora chegou aquela hora, a hora que a galera, ó, fica azucrinando o ouvido do Zé Corneta pedindo alô, e esse alô, vai um alô especial, vai lá pra Natal, alô pro nosso amigo Júnior, paraíba, é, já morou aqui com a gente aqui na Rondão, e agora se mudou, já mora alguns anos lá em Natal, constituiu família, e tá sempre, toda semana, cobrando o Zé Corneta pelo alô, aí Júnior, tá aí teu alô, para de perturbar o Zé Corneta, tu é chato pra dedéu, mano, tamo junto, mandar um alô também pro Jardim Damasceno, mandar um alô aí pro, pro meu amigo Moura, jogador do Família Itatiaia, é, formou a família de covardes, hein, Moura, tô gostando dessa parada não, hein, sacudiu o time do Zé Corneta semana passada, esse negócio tá legal não, meu parceiro, vai levar uma cobrada, mandar um alô também pro Gugu, mandar um alô pro meu fotógrafo parceiro, Emanuel Braz, é, tá fazendo um trabalho legal, as fotos lá da final da apoteosa ficou show, Emanuel, tamo junto, meu parceiro, mandar um alô também pro Matheus Benhu, que sempre fortalece o amigo Zé Corneta, é isso aí, mandar um alô pro Guilherme, é, o Guilherme agora é o novo cameraman, mostra a cara do Guilherme aí, depois tu mostra a cara do Guilherme aí, diretor, meu parceiro Guilherme, tamo junto, mandou um alô pra galera daqui, que tá acompanhando aí o campeonato da Rondon Champions League, ontem ficou, ficou mais ou menos cheio, tem uns que falam que tá meio vazio, mas eu pra mim ficou meio cheio, ficou legal, dá um abraço pro meu amigo Paulinho Godu, que faz um trabalho maneiro lá na Arena Jacatirão, fazendo o campeonato show de bola lá, trazendo os melhores atletas de Caxia, pra disputar o campeonato lá, Paulinho Godu, tamo junto, parabéns pelo trabalho, hein? É galera, chegou aquela hora de você ficar famosinha aqui no Zé Corneta, você que quer aparecer aqui no Zé Corneta TV, grava aquele vídeo de até 30 segundos, e manda aqui, pro Zé Corneta, pra aparecer no vídeo, valeu galera? Valeu meu amigo Zé, valeu Zé Corneta, tamo junto parceiro, Natal também tá aqui acompanhando o Zé Corneta, viu? Um abraço aí parceiro, o melhor do futebol amador, de Duque de Caxia, do Rio de Janeiro, tá com o Zé Corneta, viu? Tamo junto Zé Corneta, um abraço parceiro, aqui é Natal acompanhando você, viu? Uhul! Tá aí, esse aí é o vídeo do Júnior Paraíba, que tá lá de Natal, mandando um alô pro Zé Corneta, valeu Júnior, muito obrigado pelo vídeo, tamo junto. É, chegou aquela hora, a hora que o Zé Corneta mais gosta, peraí, peraí, tá vendo isso aqui? Tá vendo? É a Cornetada! E a Cornetada dessa semana vai pro jogador Beto, meu amigo, já jogou comigo, sei da qualidade, pô Beto, mas infelizmente tu deu mole no lance da expulsão do formiga, deu um passo errado, e a Cornetada dessa semana vai pra você, valeu meu parceiro? Fica chateado com o amigo Zé Corneta não, porque você, ó, mora aqui no meu coração, tamo junto Beto, mora pra você que se amarra na dança do Zé Corneta, venha o mix com as melhores danças do Zé Corneta, tamo junto! lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, parou, 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 já falei pra você, não vou mais dançar! Música Beleza galera, bora falar um pouco mais sério né A equipe Zé Corneta Vem através desse vídeo aqui deixar homenagem Aos familiares do jogador André Pernão O jogador veio falecer ontem Deixando aí a galera do meio futebolístico aí Do futebol amador de Caxias Meio triste Valeu galera Essa é a homenagem do Zé Corneta Para a família do jogador André Pernão Deixando aí a galera do jogador André Pernão E aí E aí